E aí galera, como é que cês tão? Mano, mais um vídeo pra vocês aqui Nesse canal aqui que de vez em quando aparece um vídeo Às vezes não, mas tamo aí pra mais um jogo bem foda The Witcher Caralho mano, e esses lobos? Lobinho! Toma, vem cá que eu sou brabo Vem cá, vem que a culpa é brabo Eita porra Pode rubi, pode diamante, caralho moleque Tô milionário galera, tô rico, milionário eu tô mano Contando uns plaquete de c... Cadê meu cavalão? Cadê? Aê molecote, chegou ó Isso aqui galera, corre igual uma Ferrari Esse cara aqui mano, ele parece o Thor, tá ligado? Tipo, ele é nórdico, mano, muito foda esse jogo Na moral galera, faz um tempo que eu tenho esse jogo Mas eu jogo bem pouco, tá ligado? Porque eu não tenho muito tempo Bora galera, selecionou uma missão aqui pra nós Bora, caralho mano, tô parecendo que eu tô no Pantanal brasileiro, bagulho mó Estranho aqui Ah, então tem que brigar com ele Aqui nós é brabo, caralho Aqui nós é brabo, matei a maldição Aqui nem a maldição pode com nós Então vem filhote de pariga Quem que pode comigo galera? Quem que pode comigo? Fala aí, mano Aqui nós é ziga no bagulho tio, tá ligado? Ó o viado, tem que matar esse viado hein Só vamos, ó a praiona aqui galera Vai cavalo, ué? Você tá empacando aí por aqui galera Vamos, bora Ó, patinho Será que eu consigo pular por cima dessas mulheres? Será, 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 será Pulei Aqui nós é cavalo domesticado E aí moleque? Você é tentado hein, ué? Tá andando no que aí tio? Tá mamado? Eu só bebo latinha Você tá bêbado ou fio, ué? O que que tá acontecendo aí? A mulher tá cuspindo ali, mano Cê é louco Pula Pula, 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 cavalo Os caras aqui é da roça mesmo, hein Carpino, pá Cuidando dos Brega e Night Espera aí Carpeado Ih galera, deu ruim Não tenho dinheiro pra comprar comida, mano Esse moleque tá na nóia ainda Não tô acreditando no que eu tô vendo, mano Bora, bora, carpeado Bora, 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 bora Galera, deixa aí, mano Que nome que eu coloco pra ele, hein? Essas árvores mexendo aí, olha Que louco Uma só Uma só Só foi uma Cês viram, né? Como é que eu sou brabo Só foi uma Já dormiu O cara tá esquiando aqui Não quero que você esquie não, viado Quero que você sobe aqui Eita, o bichão aqui Já foi Já foi pro Beleléu Ai, morreu O que ele tem pra ver se elecer aqui? Eita, esse gajo faz mal Morri Morri, mano Morri, galera Cavalão pronto Bora Cavalo aqui Ele tá atirando comigo Ele não anda, mano Ué? O que tá acontecendo, cavalão? Vou caçar a briga com esses caras, quer ver? Fica vendo, ó E aí, tio Quer caçar a briga? Tá Ah, porra Que golpe Caralho, mano Só foi uma no queixo Você é louco, tio Aê, cavalão Chegou, carpeado Caralho, mano Tava sentindo sua falta já, viado Você não vinha logo, caralho Tá acontecendo Não tô mandando mais e tal Você também tá uma mosca morta, hein? Você não corre, caralho Corre Vamos, vambora Corre Ih, não pega Não pega Não pega Não pega Sou muito burro Mata Mata Eita porra Agora Fudeu Não mata Não mata Não pega Já foi um Deitei o moleque Já foi mais um pro saco Galera, eu vou tentar subir nessa montanha, mano Eu quero conseguir subir nessa montanha O cara vai ficar esquiando aqui Aí é covardia, né, viado Vamos Agora vai, agora vai Agora vai Vai, 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 vai Aqui, ó Aqui vai, aqui vai É, caramba Como é que eu subi aquela hora? Isso, boa Como é que agora foi, caralho Aí, agora é nóis, caralho Vai, cuzão Como é que tá acontecendo aqui? Pronto, ó Invadiu o bagulho aqui É nóis, mano É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis